Olá meus amigos do canal, sejam bem-vindos a mais uma live do canal, vou aguardar alguém começar a aparecer aqui pra mim, nessa live de hoje, ó, eu tô com essa parede aqui hoje, eu vou desmontar ele pra fazer uma limpeza, né, nesse aparelho, então vou aguardar o pessoal começar a aparecer, vou ver, tá tudo certo, tô testando aqui um aplicativo novo aqui pra ver se eu vou conseguir fazer funcionar, então vou aguardar vocês começar a aparecer aqui pra mim. Vamos ver se tá funcionando tudo certinho pra gente começar a live, vou desmontar todo esse aparelho aqui, ó, desmontar ele, vou dar algumas dicas pra vocês, vou deixar algumas dicas, né, como é que é o processo que eu faço pra fazer a desmontagem ali, pra fazer a limpeza com o lava-jato, né, vamos ver se tá tudo certo aqui, tá funcionando direito. Vamos ver se tem os comentários, não tô achando aquilo aqui em comentário, alguém já comentou. Vamos comentando, pessoal, quem for chegando e comenta que pra mim sabe que tá tudo certo, se tá funcionando. Opa, já começou a aparecer os primeiros aqui, então esse não tá aparecendo, tá funcionando, né, tô usando um aplicativo novo aqui pra fazer live, vou ver se eu consigo começar a utilizar ele pra fazer mais live com vocês. Beleza, José Henrique, boa noite, José. Abraço pra você aí, obrigado por aparecer a live, Bruno Ferreira, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, o Henrique. Opa, boa noite, vamos dar aula. Aprender nunca é demais. Verdade, sempre, a cada live que o pessoal faz, cada vídeo, é um negócio novo que a gente aprende. Beleza, bastante de aparecendo, show de bola. Então, falei pra vocês, tô aprendendo a usar esse aplicativo aqui, vamos ver se vai dar tudo certo. Vou desmontar essa aparelha aqui, ó, pra gente fazer a limpeza, vou fazer. Hoje não, né, vou fazer amanhã a limpeza dele. Mas hoje eu vou deixar todos desmontados, a condensadora e a evaporadora. Quem quiser acompanhar nessa live aí, eu vou deixar algumas dicas também, né, como é que eu faço pra fazer essa limpeza, os cuidados, os testes que eu vou fazer antes pra fazer essa limpeza também. Então, quem for chegando, já deixa a boa noite aí, bota a região de vocês, do Brasil, ou se até se for de todos os países próximos, que é o Brasil, né, deixem nos comentários que eu vou estar lendo. Beleza, ó, Francisco, boa noite, Francisco, Silvio, Alisson, SLZ, refrigeração, boa noite, meu amigo, São Luís do Maranhão, show de bola. Daniel, boa noite, Deus abençoe, amém, meu amigo. Roberto Val, Conceição, Teresina, Piauí, boa noite, meu amigo. Legal, lá do outro extremo aí do Brasil. Primavera, São Paulo, show de bola. Clube Retro Game. Beleza, então, mas eu vou começar aqui pra desmontar, tem bastante dica aí, vai ter bastante coisa pra desmontar. Então, aqui, ó, vou desmontar esse spring aqui hoje, né, esse spring, é um aparelho tá bastante tempo instalado, esse aparelho na casa aqui, né, tá bem sujo. Ah, eu já quero deixar também uma dica pra vocês, que na terça-feira, eu vou fazer uma live, como deve fazer uma live, então, a minha ideia caia, né, terça-feira, no canal da Pátia Carta. Eu vou deixar aqui embaixo, depois da live, na descrição, pra vocês conferirem na terça-feira, às oito horas da noite, beleza, meus amigos? Então, eu vou desmontar aqui esse aparelho. Ah, a live vai ser sobre PEMOC, né, sobre limpeza também, que é muito interessante fazer, prestar atenção numa PEMOC, no estado de limpeza de um aparelho, né, a conservação e os mais que pode fazer. Terça-feira, às oito horas da noite, vai ter essa live, eu vou estar participando junto com os feras lá da refrigeração, beleza? Então, aqui, ó, vou desmontar essa condensadora primeiro, vou dar algumas dicas pra vocês. Beleza, tem mais um comentário? Não tem? Beleza, boa noite. Clube do Gamer, eu dou aqui, em McPhil, refrigeração de Niterói, Rio de Janeiro. Opa, show de bola. Então, vamos lá, meus amigos, vou começar a desmontar aqui, pra não tomar o tempo de vocês. Então, aqui, ó, deixa eu puxar aqui meu fio do microfone, tá bom o áudio aí, meus amigos? Deixa nos comentários se tiver bom. Olha, ó, tamo junto comigo. Então, aqui, ó, esse aparelho aqui é o Springer, né, ele é o 9.000 PTU's. Esse aparelho, eu cheguei na casa do cliente, a gente fez a retirada dele, recolhemos o fluido e pirante, né, fiz a retirada dele. Eu vou mostrar pra vocês do outro lado, como é que tá aqui o estado dele. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver, né? Bom, né, dá pra ver? Tá bom a imagem certinho? Tá bom, sim? Tudo bom, amigo? Ó, esse aparelho tá bem sujo. Olha aqui, ó. A sujeira. Um branco aqui, ó. Aqui, ó, a sujeira que eu tirei. Ele tá bem sujo, tá? Eu não vou usar a luva só pra mostrar pra vocês, é melhor pra mim fazer aqui a transmissão. Mas, com atenção, o bônus da luva, pra segurança de vocês, ó, eu tenho a luva aqui. É bom usar a luva, mas eu não vou usar, vou tomar os cuidados, né? Então, aqui a primeira coisa que eu vou fazer. Vou tirar a tampa do aparelho, né? Deixa eu virar e apontar. Se vocês têm alguma dúvida, deixem embaixo nos comentários, que eu vou estar lendo e vou responder vocês. Vou montando aqui. E vou dando algumas dicas. Então, vamos lá, então. Então, aqui eu vou tirar primeiro os parafusos superiores. Pra quem já é técnico, sabe essa sequência. Ó, a furadeira é bom não deixar na função, até mesmo pra tirar, pra retirar aqui o parafuso. Deixar ela mais leve aqui, pra não ter perigo de espanar aqui a rusca do parafuso. O mais importante é quando colocar o parafuso pra não correr esse risco, né? Então, vamos retirar aqui. Vou tirar todos os parafusos aqui, né? Ó, vamos mexer aqui. Beleza, ó, os parafusos já tirei aqui da tampa, né? Deixar de lado. Já posso retirar aqui a tampa. Ó, tá bem sujo, né? Não tá limpo, não. Já vou deixar de lado, que amanhã eu vou fazer a limpeza. Beleza. Aqui agora eu vou tirar essa tampa aqui da frente. E eu vou dar uma super dica pra vocês. No teste que eu sempre faço agora, no capacitor. Então, vou tirar a tampa aqui. E esses parafusos aqui, né? Eu suporto o motor do ventilador, parafusos, né? Não. Beleza, eu soltei todos os parafusos aqui. Ó, só puxar agora, ele não vai soltar. Ó, já soltou. Ele tá um pouco sujo também. A tampa normal, né? Mas aqui a gente já tem acesso. A gente já tem aqui acesso a parte interna da compensadora. Que é o moto-ventilador, a hélice, né? Aqui a gente tem o compressor. Ele constata que é o compressor, né? Esse aparelho aqui, ele é... Deixa eu ver aqui. Ele é quente e frio esse aparelho. Porque até a válvula aqui atrás, faz a reversão do fluido nesse sistema. Aqui a gente tem o capacitor. Capacitor de partida do compressor. E aqui atrás, a gente tem o capacitor do moto-ventilador. Capacitor de partida. Então, aqui a primeira coisa que eu vou fazer nesse aparelho, porque uma vez já aconteceu comigo, de eu fazer toda uma manutenção no aparelho, uma limpeza, né? Instalei na casa do cliente. Eu já tenho um vídeo aqui no canal, no canal, né? Explicando isso. Instalei na casa do cliente. E o aparelho, ele acabou depois de um mês, deu problema. Daí é complicado, né? Onde é que fica a credibilidade técnica, às vezes, né? Por causa de um errinho básico, eu não medi o capacitor. Então, eu sempre meço agora o capacitor. Se ele tiver um pouco baixo, eu já falo que tem que trocar o capacitor. Mas eu vou mostrar para você o que tem que ter agora. Ó, aqui é o seguinte. Eu vou soltar o capacitor. O compressor. E vou fazer a medida aqui, ó. Vou dirigir junto com vocês. Ah, isso aqui é só o suporte, ó. Eu seguro o capacitor aqui na condensão. Então, para mim medir com o capacitor, né? Para eu medir, eu vou utilizar o capacímetro. Vou utilizar o capacímetro aqui. Eu tenho esse capacímetro. E pode usar o capacímetro do alicate amperímetro. Tem uma diferença. Eu vou mostrar para vocês aqui. Pode deixar nos comentários, meus amigos. É assim que eu montar aqui a condensadora. Eu vou dar uma lira ali, responder a vocês. E já vamos para desmontagem da evaporadora. Então, aqui é o seguinte, ó. Tem um capacímetro. Esse aqui é só o capacímetro, né? Esse aqui é o alicate amperímetro. Qual a diferença? O capacímetro, eu olho aqui, ó. Esse capacitor, eu consigo ver que ele é 30 microfáreas. O compressor, ele necessita de 30 microfáreas para conseguir dar partida. No capacímetro, esse aqui é normal. A gente tem aqui as escalas, né? Aqui tem as escalas. Deixa eu ir mais para cima. Ó. Aqui é 20 microfáreas. 200. Ah. Aqui é a medida menor. Ó. 200 microfáreas. Deixa eu ver como é que eu estou aqui. Isso. Aqui, ó. Aqui a gente vem aqui, ó. 2 microfáreas. 20, 200 e vai aumentando, né? Então, aqui, ó. Como lá é 30, então eu sei que eu não posso pôr nem no 2, que eu não vou medir direito. E nem no 20. Então, tem que pôr aqui no 200. Se eu posso utilizar esse outro aqui, ó. Esse aqui é automático. Ó. Aqui é o capacitor. Esse aqui é automático. Eu só coloco ele ali, coloco as pontas de prova, né? Ele já vai identificar automaticamente qual que é a capacidade, qual que é a capacitância, né? O capacitor. Mas eu vou utilizar esse aqui, ó. Normalzinho. Vamos lá, né? Deu para entender a minha enrolaceira, né? Beleza. Então, aqui, ó. Eu vou pegar aqui a ponta de prova. Ó, vou pegar aqui as pontas de prova, né? Para fazer o teste. Eu vou chegar aqui mais perto com o celular e vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer. Então, vamos lá. Beleza. Aí. Então, aqui vai ser o seguinte, meus amigos, ó. Como aqui é 30, ó. Vou pegar mais perto aqui para mim. Ó. Aqui ele é 30. Deixa eu ver. Beleza, ele é 30. Então, a gente vai pegar aqui, ó. O capacete. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Eu vou ter que primeiro soltar aqui, né? Provavelmente ele já está descarregado, porque está um bom tempo parado em cima. Então, eu vou pegar aqui o alicate. Só um pouquinho. Aqui, ó. Aqui o alicate. Acho que tem que soltar aqui os cabos, né? Os fios. Nós temos que dar um contato aqui, ó. Ó. Ele já está descarregado. Porque está muito tempo parado, já. Eu vou soltar aqui os fios. Sobrei os fios. Então, aqui eu vou deixar o capacitor aqui. Como já está aí para vocês, vou pôr em 200. Beleza? Ó. Deixa eu deixar aí na posição que dá para ver. Se não cair, né? Aí, né? Ó. 200. Ó. Ponta de prova em cada borne aqui, ó. Ó. Ponta de frente. Beleza, né? 200. 200. 200. 200. É uma coisa errada, né? É ao vivo, né? Ao vivo é assim. Só um pouquinho aqui, deixa eu ver se tem que ter o capacete. Olha, eu acho que o capacete não está bom, não. Deixa eu ver com o meu alicate do perímetro. Só que esse é ao vivo que eu não fiz nenhum teste. Vou botar aqui o alicate do perímetro. A função capacímetro. Vamos ver aqui. Vou botar aqui a bancada. Aqui, olha. Eu acho que tem algum problema no capacete. Tem que dar uma olhadinha depois. Olha aqui, olha. Vamos fazer para vocês, olha. Está pegando ali, né? Olha. Os bórdes aqui, né? Olha, 29.77. Tá, mas aí não deu 30 que está marcando o capacitor, né? Mas aqui no capacitor, ele tem uma numeração. Deixa eu ver se eu consigo encontrar. Olha, ele tem uma numeração. Vai ter. 30 microfiles, mais ou menos 5%. Então a gente faz o cálculo. 30 microfiles. Menos 5%. Menos 5%. Se ele der abaixo dessa porcentagem, aqui deu 29 ponto... Deixa eu ver aqui. Ó. 29.75. Se ele der abaixo de 5%, essa medida aqui por abaixo, ele está com problema. Tem que fazer a troca dele. Você tem que deixar isso especificado para o cliente. E se ele der muito acima também, desse 5%, tem que fazer a troca também. Beleza, vocês? Essa aí é mais ou menos a técnica que eu estou usando agora. Mesma coisa, o capacitor do moto-penteador aqui, ó. Tem que fazer essa medida também. É também, né? Deixa eu medir aqui já também. A porção do circuito aqui é bem fácil de identificar depois. Ó. Deixa eu mexer aqui. Ó, vamos testar aqui também. Ó. O moto-penteador, esse capacitor aqui, dois microfiles. A medida dele. Então, vou pôr aqui. Deixa eu segurar. Ó. Ele está com problema. Nenhum. Ó. Ele está com problema de capacitor. Então, vocês veem, ó. Que é bom sempre medir, né? Medir sempre o capacitor para não correr esse risco. Então, beleza. A gente tem esse teste. Vamos botar lá cá. A câmera no local. Beleza. Aí mesmo. Aí, show de bola. Então, também, eu acho que está com problema aqui no capacete. Eu vou ter que ver depois por que ele marcou errado. Vou ver depois. Então, aqui é o seguinte. Descobrimos, pedimos capacitor. Um está bom, o outro não está. Então, a gente tem que fazer a troca do que está ruim ali, né? Então, eu vou começar, vou continuar desmontando aqui. Na verdade, é condensador. Quando ela não é em verde, ela é só um óbvio. É só esse modelo mais simples. Não precisa desmontar todo o aparelho. Porque não tem partes que podem fechar curto depois. Não tem uma placa, uma placa em verde, não tem nada, né? Então, se você pegar, fazer a limpeza nele completa, motorizada aqui, né? E deixar no sol, ele vai secar normal. Passa o ar comprimido, ele vai secar normal, né? Aqui, essa tela aqui, a gente vai retirar ela. Vou soltar o parafuso. Vou soltar o parafuso aqui, ver se tem um parafuso. Não, tem só os prendidos, eu vou soltar aqui. Deixando as dúvidas de vocês aí, que eu vou responder. Depois eu vou olhar e vou responder. Vou soltar aqui essa direita, assegurando aqui, ó. Aqui, soltei. Beleza, soltei aqui, ó. Vou virar. Vou soltar o outro lado. Já vou olhar os instrumentais de vocês, que eu venho em bastante ali. Soltei aqui. Posso soltar esse outro parafuso aqui embaixo, ó. Soltei. Aqui tem uma presilha aqui. Eu vou vir só para mostrar para vocês. Certinho aí, né? Já soltei. Olha a sujeira aqui, tá? Está bem suja, né? Como vocês podem ver. Esse aparelho. Vou colocar de lado. Olha aqui, ó. Está bem suja a parede. Isso aqui a gente faz a defesa com lava-jato. A gente passa produto. Desincrustante. Vai ficar limpinho. Vai ficar novinho esse aparelho. É o que eu não vou mais desmontar, não. É só para vocês verem esse aparelho aqui, ó. Como é que ele é por dentro, né? Aqui em cima. Aqui em cima tem a válvula. Que faz a reversão do ar quente para o ar frio, né? Esse aparelho é quente e frio. Então, aqui tem a válvula. Tem uma bobina. Que ela aciona e faz inverter a posição do gás. Aqui no sentido do gás no sistema. Então, aqui eu vou por do lado agora. Esse aparelho. Aqui, ó. Esqueci para mostrar para vocês também, ó. Voltando aqui de novo. Aqui, ó. A gente tem as portas. Quando eu desistalei, como vai ter feito uma extração nova nesse aparelho, a gente só cortou aqui, ó. Deixamos fechado, né? Para não entrar sujeira. Mas quando a gente faz a limpeza, é bom pegar e pôr, quando não tiver a porca, né? Pôr uma vedação aqui para não entrar água dentro. Porque essa água depois pode dar problema. O que que eu utilizo aqui? Aqui eu tenho minhas caixas de peça, né? Aqui a gente faz o serviço. Minha guerreira aqui de obra, né? Aqui eu tenho várias peças aqui dentro. E aqui também, eu guardo, ó. Eu guardo essas peças aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho. Tem várias aqui. Essas peças aqui é quando tem os aparelhos novos, que é as ponteiras já que vem dos aparelhos. Então, da evaporadora e o da condensadora. Então, o que eu faço? Eu retiro. Eu retiro, ou se não tem a porca, né? Eu coloco esses tampons para fazer limpeza. Para não ter perigo de entrar água, entrar a umidade aqui dentro. E ficar isolado. Essa é uma dica para vocês também, que não sabem disso. Beleza? Vamos ver isso. Porco o chão. Ó, aqui tem a evaporadora agora. Essa é a evaporadora. Agora eu vou ler os comentários de vocês. Vamos ver o que vocês estão falando aí. Ó, já deu para soar já um pouquinho. Bom, meus amigos. Deixa eu ver os comentários aqui. É fácil essa vida aí de técnico. Ah, deixa eu ver aqui. Ó, foi bastante. Deixa eu ver aqui, meus amigos. Vou botar aqui as mensagens, tá bom? Só para mim ver aqui. Beleza. Vamos ver aqui. Leonel falou boa noite. Rodrigo Miranda falou boa noite. Correto. Boa noite. Boa noite, meus amigos. Rodrigo, Francisco. Alisson Silva, boa noite, irmão. Boa noite, Paulista. Ronaldo Carneiro, boa noite. Bruno, você trabalha com ar de janela também? Trabalho. Trabalho, Bruno. Ar de janela, piso do teto. Espeite Raioal. Silvio Nascimento, boa noite. Alisson Silva, sempre assiste seus vídeos. Obrigadão, meu amigo, por acompanhar o canal. Tudo que eu faço é com muito amor. SLZ Repjeção, boa noite. Lauro, São Luís Maranhão. Show de bola. Um abraço para vocês aí. Daniel Monteiro, boa noite. Deus abençoe muito. Amém, meu amigo. Acho que eu já falei, né? Robert Val, já falei, né? Já vou chegar nas duas mensagens. Do Rio Miranda, do Rodrigo Miranda. Show de bola, meu amigo. Grider dos Santos. São João Del Rey, Minas Gerais. Show de bola. Já falei isso aí. Então vamos aqui. Bem legal o vídeo. Como se maneja? Até mais. Obrigado. Obrigado. Tá. Meus amigos, a live hoje é só de ar-condicionado, tá? A gente não vai começar de lavadora. Vamos ver o clube retrograme, falou aqui. Bem legal o vídeo da Consul Maré. Achei bem legal, porque aqui nós fazemos a mesma coisa na questão da limpeza e lubrificação do tanque e gabinete. Onde vai as loretas? Show de bola, meus amigos. Meu amigo. É assim que tem que fazer. Tem que fazer completinho. Tem que fazer a... Quando você faz uma manutenção, alguma coisa, mesmo que não seja parte do serviço, mas faz uma lubrificação ali, vê se tem mais alguma coisa, passa pro cliente, né? Pra ficar um serviço mais de qualidade, mais perfeito. Pra não voltar a dar algum problema, mesmo que não seja o que você fez, mas que não venha dar um problema tão cedo, pro cliente vir ligar, talvez, né? Ou questionar, né? Então é bom sempre lubrificar, regular, o que precisar fazer pra deixar ela funcionar perfeitamente, sem muito barulho. Reuni, tamo junto, valeu, meu amigo. Beleza, bacana aqui. Ó, você trabalha com o espiritão? Não, não trabalho. Não trabalho não, meu amigo. Já trabalhei, já fiz manutenção, mas é o meu foco. Faço a mesma coisa com as marcas de lavar. Show de bola. Às vezes tá baixo, já jogo logo fora. José Carlos. Olá, boa noite, boa noite. Ah, o Brasquinha, manhã. É. David Seferinho. Tô treinando aqui o aplicativo, David. Estive na live ainda. Agora é 8h57. Retrogame. Coloca a ponta de prova preta no conector do meio do capacímetro. Eu tenho um desse e no manual pede pra colocar a ponta de prova preta no conector do meio. Aqui, o meio do peitor direito e esquerdo. Deixa eu ver se eu cometi essa garra. Vamos conferir aqui agora. É o vivo, né? É o vivo. O que acontece? Vamos ver aqui. Meio do direito. O meio do peito. Capacitor. Vamos ver aqui se vai funcionar ou foi... Vou pegar com a minha mesmo. Ó. Talvez é a bateria, tá? Acho que é a bateria que tá ficando aqui, ó. Ela tá ficando ali em cima, ó. É a bateria do capacímetro tá fraca. Por isso que não tá medindo direito. Essa é uma dica pra vocês também. Quando a bateria já aconteceu outra vez que me viu isso também. Eu não lembrei. Mas é a bateria que tá fraca. Por isso que não leu direito. Feliz noite, Fabiana Madureira. Obrigado, Fabiana. Boa noite. O Eric Bernalde. Seu capacitor tirar três bornes, a medição é feita no born C e no harm? Sim. É. Porque o fã, o fã daí ele é... É do ventilador. Deixa eu ver se eu tenho que ter alguma... Eu troquei essa senhora. Não, não vou ter nenhum aqui agora, meu amigo. Mas o... O C é o que você vai fazer a medição do C no harm e do C do fã. Dois capacitors, nem um só, vamos dizer, né? É o conjugado, né? Então, o C é sempre o comum do capacitor e o harm pro compressor e o fã pro ventilador. Então, estão vendo três lugares na ponteira. Só tô vendo dois. Não sei qual ponteira, amigo, falou ali. Chicão Correia. No capacímetro que ele usou anteriormente. Ah, aqui, ó. Caiu minhas pontas de prova. Tem três aqui, né? Ó. Ah, tá, beleza. Cheguei agora. Show de bola, Chicão. Correia. Abraço, amigo. Como saber se o compressor tá travado? Travando. Aí você tem que fazer o teste, meu amigo. Tem que fazer o teste pra ver como é que tá o capacitor, se tá bom ou não tá. Aí você vai ter que, quando você tiver fazendo uma avaliação no aparelho, antes de desinstalar, né? Ou tá na oficina, consegue fazer também. Você tem que ver o funcionamento dele. Ver a corrente de trabalho. Tem que fazer a avaliação dele. Ver como é que tá a carga de gado, de fluir refrigerante, né? Fabiana Madureira, representante comercial de Quimpear do Cear. Boa noite, Fabiana. Show de bola. Giovanni Gomes, grande professor. Boa, que é isso, meu amigo. Valeu. Obrigado por acompanhar aí o vídeo, o canal é live. Bili Macedo. Boa noite, amigo. Ontem, um vídeo seu foi um help. Perfeito. Só agradecer e ficar na paz e bom trabalho. Obrigado. Agregar, acredito seriamente no valor desta filosofia. É isso aí. É isso aí. Às vezes a gente bota um vídeo que parece mais simples que for. Mas sempre vai ter alguém que precisa dessa dica. Que tá procurando e que não consegue achar. Que bom, meu amigo. Foi que esse vídeo deu certo pra você. Deixa aí no comentário qual que é o vídeo que você conseguiu resolver o seu problema ou a sua dúvida. Quando o compressor está tudo ok, as bobinas, não dá que continuar na carcaça. E mesmo assim, não parte. Ou parte por alguns segundos. E o que pode ser? O Edson Rodrigues perguntou. Pode ser o compressor com problema mecânico. Que tá dentro e tem uma biela. Eu devo ter alguma coisa aqui. Dentro e tem uma biela. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho que ver. Tem uma biela, um exemplo, né? Vamos pegar aqui. Aqui, ó. Ó. Isso aqui é uma biela do compressor. Mas esse aqui é do compressor de 60 mil BTUs. Ó. Isso aqui é uma biela. Ok, né? Ó o tamanho da criança. É grande. Então, essa biela dentro do compressor. Eu vou explicar do meu jeito que eu não sei os nomes técnicos do compressor, né? Mas assim, ó. Isso aqui trabalha dentro do compressor. Ele trabalha na posição conforme esse compressor. Conforme esse aqui sobe, esse aqui é baixo. Ele trabalha assim, né? Se esse compressor trabalha sempre com o refrigerante, trabalha sem óleo, trabalha com muita pressão ou com muito tempo, ele começa a desgastar a lateral e ele começa a travar isso aqui. Ele vai começar a travar. Não vai mais conseguir trabalhar direito, né? Ele vai começar a travar. Isso acontece muito no compressor. Acontece muito isso aí. O compressor de geladeira. Às vezes você tenta ali botar pra funcionar, ela faz o gruba partir, mas não parte. Ó. Isso aqui tá problema. Mesmo não dando fuga pra carcaça, as bobinas dando a medição correta, ele não parte. Mas isso aqui, ó. Ele trava dentro do compressor. Ele não consegue mais mexer. É a mesma coisa com o motor de carro. Você trabalha sem água, você trabalha sem óleo, você trabalha sem aqueceu muito, ele começa a trancar. Trancar até que uma hora ele não parte mais e trava o motor. Aí o prejuízo tá feito. Bem simples, né? Se tiver alguma dúvida, deixa eu trabalhar com a questão dele. Mas você quer uma tela. Fazer um chaveiro. Beleza, meus amigos? Tirei a dúvida ali do... Deixa eu ver aqui. Do Edson Rodrigues. Ai, Fidelis, eu tô cansado ainda de fazer essa desmontagem ali. Fidelis Moreira, muito boa aula. Beleza? Que vão estar gostando. Tô aprendendo a utilizar esse programinha novo aqui. Vou botar um banner aqui, ó, pra vocês. Aqui, ó. Com um bannerzinho embaixo ali, ó. Se inscreve no canal. E deixa aquele like aí, meus amigos, pra ajudar. Beleza, deixa eu tirar aqui. E como é que eu tiro agora? Agora eu lasco. Aqui. Como é que tá? Beleza. Beleza. Beleza, Leandro Stofela. Boa noite. Quando eu tiro a máquina para limpeza, tem que fazer o vácuo antes de liberar o gás que está no compressor. Quando você vai fazer a reinstalação, tem que fazer. Tem que fazer o vácuo no aparelho. Não pode ligar sem fazer vácuo. Porque ele contamina o sistema. Sempre tem que fazer vácuo. Não pode ligar sem, tá? Boa noite. Manda-lô para a Paraíba. Ô, show de bola, Valdir Ramos. Boa noite, meu amigo. Fala, daqui a pouco eu vou começar a fazer a desinstalação. A desmontagem aqui, ó. Tá evaporadora. Vou desmontar ela também. Vou deixar ela toda desmontada pra fazer a limpeza amanhã. Vou ler mais nos comentários aqui. Já vou começar daí, meus amigos. Se quiser acompanhar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho, tá, meus amigos? Fiquei travado meu mouse. Beleza. Boa noite, garoto. Ultratec em refrigação. Boa noite, meu amigo. Forte abraço. Boa noite. Se você trabalha com o conceito de máquina de gelo. Não, ainda não. Nunca peguei. Mas se aparecer, eu mexo também. Se você trabalha com o conceito de máquina de gelo. Cara, você colocou o 410 no lugar do R22. Não, meus amigos. Meu amigo. O 410 trabalha com um tipo de óleo no compressor. O R22 trabalha com outro tipo. E a própria engenharia do aparelho não é compatível. Se você colocar, ele vai funcionar. Vai ser o mesmo rendimento. Ele vai contaminar. Daqui a pouco vai quebrar o compressor. Ele vai contaminar. Ele vai criar uma borra no óleo. E vai começar a dar problema. E vai trancar. Vai dar um problema grande. Não pode fazer isso aí. Clube Retro Gamer. Isso eu acho que a bateria está fraca. Não mede direito mesmo. Isso aí. Está fraca. Com certeza. Já aconteceu isso aí comigo uma vez. Eu nem lembrei nem na hora. Ramos. Boa noite. Boa noite, meu amigo. Vamos ver mais os comentários. E já vou começar a desmontar. Giovanni Gomes. Boa noite, professor. Boa noite, meu amigo. Boa noite, meu amigo. Islaninima. O que fazer quando ele não gela? Ele tem que fazer os testes. Verificar se é o refrigerante. Se é o capacitor. Está com problema. Que é esse teste que eu fiz antes aqui no vídeo. Se é o compressor. Aí tem que fazer. Ver se está limpo. O aparelho. Se ele estiver sujo. Se a turbina aqui. Para a evaporadora. Estiver suja. Vendo aqui. Quando abre aqui. Se ela estiver lá. Se é suja. Colocar a lanterna e ver. Tem que fazer a limpeza. Tem que retirar e fazer a limpeza. Ah, Giovanni. Grandes dicas e ensinamentos. Oh, show de bola. Que bom, meu amigo. Professor, o espírito gela fraco. Pode ser sujeito? Ah, isso aí. Isso aí que eu vim te falar. Capastor ou ajuste de controle remoto. Estou correto ou errado? Pode ser. Controle remoto, para você fazer ele gelar. Tem que botar abaixo da temperatura ambiente ali, né? Então, se botar no 23, 22, 20. Você vai ter que gelar. Se não gelar. Ele tem algum problema no aparelho. Ou é falta de fluido gerante. Ou é sujeira. Ou é capacitor que não está ligando o compressor. Ou é o compressor. Ou o compressor está quebrado também. Ele trabalha, mas ele não gelo. As valentas internas não estão comprimindo o fluido gerante. Acontece também. Já peguei. Eu tenho aqui na oficina também. Vamos ver. Bacana. Gostei. Isso aí foi o Perfop. Edson Rodrigues. Valeu pela resposta. Estamos juntos, meu amigo. Se precisar aí, qualquer dica, qualquer dúvida, é só para mandar. Um alô para nós aqui no Manaus. Oh, show de bola, meu amigo. Dá para entrar no Manaus. Com o vídeo da minha ideia, cara. Conheci a fábrica lá. Conheci lá a cidade. Show de bola. Gostei. Comi formiga. Marcio Marques. Fala, amigo. Olha, meu amigo. Praça. Obrigado por comprar a live aí. Bruno Ferreira, você é preparado para trabalhar com o VRF? Não. Eu trabalho. Eu acho que já tem um treinamento sobre o VRF na MDP. Tem sim. Eu não fiz ainda. Mas já tem. Multisplit, VRF. Show de bola o treinamento. Show de bola. Pra quem é da linha branca, tem a lava e seca. Tem também. Eu tenho que acabar esse vídeo ainda. Essa aula ainda não acabei ainda. Eu tenho que acabar. Mas é interessante. Eu recomendo qualquer um pra fazer essas aulas aqui. Quem deram a minha app, quando eu comecei a trabalhar com a refrigeração, tivesse um aplicativo assim, ó, na mão, no celular, pra você fazer o treinamento. Não tinha. Agora é muito fácil. Ó, abaixa lá o aplicativo da M10 Play. Lá no Play Store, né? Só se inscrever lá. Qualquer dúvida, tem um e-mail pra mandar lá pra eles ajudar. Mas é show de bola. Eu recomendo mesmo. Marcio Marques, Manaus, na área. É isso aí. Tamo junto. Grande, meus amigos. Tá funcionando aí, né? Tá funcionando? Enter broadcast. Meus amigos, deixa o comentário aí. Eu acho que não tá funcionando. Tá funcionando? Tá ligado? Será que eu fiz alguma coisa? Tá funcionando? Tá funcionando? Tá funcionando? Beleza. Então, vamos continuar, então. Tá tudo certo, né? Então, eu vou começar a desmontar aqui a evaporadora agora. Isso aí. Vamos desmontar a evaporadora. Eu pensei que não tava funcionando. Aí, eu perdi toda a minha live, né? Então, aqui, ó. Vou desmontar aqui a evaporadora. Vou começar a desmontar. Vou abaixar um pouquinho o celular aqui. Pra vocês conseguirem ver. Eu não tô recebendo as mensagens. Deixa eu desbola aí, né? Vocês conseguem ver a evaporadora, né? Então, é o seguinte. Essa é a evaporadora. A primeira coisa que eu vou fazer nela... Vou receber mensagem aqui. Meus amigos, manda uma mensagem pra mim, só pra ver se tá funcionando. Manda uma mensagem pra mim. Não sei se eu bloqueei. Mande... Mike, devido a pandemia, serviço. Ah, show de bola, caiu. Tá funcionando. É? Ah, acho que ia cair, meus amigos. Que susto. Você trabalha com expositor de bebida, sem trabalho. Tá funcionando? Oh, show de bola, meu amigo. Acho que tem um delay aqui, caiu. Beleza. Devido a pandemia, a pandemia, esses serviços não caíram muito? Caiu sim? Vai tá retornando já. Daqui a pouquinho vai retornando. Vai melhorar. Beleza, então. Vamos lá. Vamos desmontar a evaporadora? A pandemia aí não tá legal pra ninguém. Então, vamos lá. Beleza. Show de bola. Olá, meus amigos. Então, aqui eu tô com a evaporadora, né? Vou colocar a tubulação pra vocês, que eu cortei. Porque a gente vai trocar essa tubulação. Então, eu vou desmontar aqui primeiro, né? Vou desmontar a criança pra vocês, pra ficar mais fácil pra vocês. Vê, né? Ó. A evaporadora. Esse é um aparelho bem antigo. Mas ele é bem bom. Ele tá... Apesar que tá escuro, ele é bem durado. Ó, vou precisar desmontar aqui. Tem que ter um colher pra soltar as pradas aqui da... Da letra, né? Ó. Só sei. Mostra o jeito. Vou soltar aqui a desproteção aqui dos parafusos. Pra soltar, né? Essa parte de cima aqui da evaporadora. Vou soltar aqui o parafusos. Vou soltar tanto aqui primeiro. Tem que ter um cuidado. Pra não... Quebrar porque é um páscoo seco, né? Solta aí. Aqui não tem parafusos. Vou separar os parafusos da comensadora com a evaporadora, né? Não vou misturar. Ó, vou soltar aqui a tampa de sangue. Meus amigos, tem dúvida? Deixa nos comentários que eu vou responder. Ó. Soltei aqui a tampa. Tá bom por do lado. Filtro. Vamos tirar o filtro. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que tá o estado aqui, ó. A turbina do... Da evaporadora aqui da serpentina. Vou soltar os parafusos que tem aqui também. Ó, tem os parafusos. Eu mostro pra vocês. Só puxar pra cima que ela solta. Eu já soltei. Tá sujinha ela. Ó, aqui eu já tenho... Tá bem sujo, né? Já tem acesso aqui, ó. A parte da serpentina. A câmera tá muito longe. É, que eu não consigo pôr mais perto. Ó. Tá vendo ali? Tá bem sujo, ó. O aparelho. Fazer a limpeza. Vamos ver se eu tô saindo mais perto. E cobrou um favorito. Se eu faço parte, se eu não tenho energia. Não, não faço também. Não faço parte, não. Ó, aqui, ó. Ó a sujeira aqui, ó. Vocês tão vendo, né? A parte que ela tá bem suja. Dá pra ver a turbina já. Mas eu vou desmontar aqui e vou mostrar pra vocês. Ó. Tá bem sujinha a parede. Aqui, agora, eu vou soltar aqui a parte da coletora de água, aqui, né? Na cara da coletora de água. Ó. Tá aqui. Levantando já consigo. Se sem encaixar aqui. Devagarzinho. Não pode ter peças. Como é um aparelho mais antigo, o plástico já tá ressecado. Pode acabar quebrando. Só tem que ter cuidado, ó. Já soltei. Tá solto? Vou soltar aqui o motorzinho. Leve aqui, né? Ó. Soltei aqui. Aqui eu já consigo soltar. Vou puxar. Olha aí, ó. Já são feitas pra ver a sujeira aqui, né? Ó. A live terça-feira, eu já abri pra vocês. A gente vai comentar sobre isso aqui, ó. A importância da limpeza. No remoto. Ó. Então. Vou desmontar aqui essa pentinha aqui agora. Ó. A gente vai ter que soltar a placa também, né? Faz a placa. Então, eu vou soltar aqui. Aqui em cima, ó. Terra aqui, né? Vou soltar o parafuso. Só usando o sensor aqui também. Já soltei o sensor. Vou soltar aqui os parafusos. Já soltei. Isso aqui é uma proteção só para não pingar fora. Tudo escorre aqui, né? Vou soltar aqui o sensor da serpentina. Ó. Aqui o sensor da serpentina, né? Ó. Soltei ele. Esse sensor, quando estraga, ele não corre o dinheiro no aparelho. Não funciona. Esse aqui é o sensor ambiente. Ele também não corre o dinheiro. Não funciona. É esse aqui que faz medir o temperatura no ambiente. Quando você está ali na sua sala, no seu quarto, né? Você coloca no 24, ele vai ter que acusar no 24. Como ele é um óbvio, não é um inferta, né? Ele vai... Ele sempre é 2 para mais e 2 para menos. Então, ele vai... Se você colocou no 24, ele vai chegar no 24 ali. Ou, talvez, ele passa um pouquinho e vai ativar. Ele não é tão preciso como se fosse um inferta. Mas ele funciona corretamente. Então, aqui, ó. Liberamos aqui, né? Ó, liberando aqui, dando servidinho. A gente vai soltar o fio aqui, ó. Ó. Esse aqui é o fio de interligação. Daí o acupador aqui. Vamos olhar a conectadora. Agora eu posso soltar aqui também, ó. Já vou soltar o motor que vai girar, ó. A turbina aqui, ó. Vou soltar esse motor também. Cada marca, cada aparelho é diferente, tá? Não é nessa mesma posição, nesse mesmo local. Então, muda. Cada aparelho, cada modelo, você pegar, vai mudar. Então, o que eu vou soltar aqui? Essa tampa em cima, para me soltar o fio da turbina. E para mentiar esse conjunto aqui, eu tenho que tirar, ó. Esse fio é a interligação do motor da turbina aqui, ó. Então, eu tenho que fazer isso aí. Hoje eu vou soltar o parafuso. Esse fio aqui. Vou soltar o parafuso aqui em cima, ó. Vou colocar a luz do fio, com a placa, né? Vou transferir aqui. Ó. Essa aqui é a luz de funcionamento do aparelho. Totalmente. Aqui eu já tenho acesso ao local, onde é que está o fio do motor da turbina. Vou soltar aqui. Soltei. Esse aqui é o sensor, né? De rotação do motor. Ó, esse aqui. Então, o que faz ligar ele? Aqui nessa placa tem um capacitor também, que faz a partida nesse motor aqui. Está a turbina. Então, o que agora? Está solto, né? Está solto aqui. Eu já consigo remover essa placa. Não consigo remover a placa. Vou levantar aqui, ó. Certo? Fica cheio aqui. Ó. Olha lá. Vou limpar. Como vocês estão vendo, a sujeira é grande, ó. Bem sujo. Olha a sujeira de poeira aqui, ó. Pensa quantos bactérios tem aqui. Esse é o problema. Por isso que é bom vocês fazerem uma tensão no aparelho. Uma vez por ano. Esse cabo de energia que eu tirei ali agora, isso ali eu vou tirar, eu vou trocar ele. Não vou deixar ele, não. Então, aqui a gente tem acesso lá. Ó, tem acesso aqui agora a turbina. Mais facilitada, né? Ó, o motor aqui da turbina. E a serpentina que tá suja, né? Ele vai fazer a defesa dela. Então, o que eu vou soltar aqui? Essa capinha aqui. Soltar a capinha aqui agora. Vai começar a remover. Vou pegar a outra chave agora. Isso. Isso aqui é mais essa live, mas pra entendimento de vocês. Eles não vão conseguir fazer. Mas pra ver o processo mesmo. Pra quem não tem muito conhecimento, quem é da área já sabe. Fica solta, né? Aqui eu vou soltar o parampuço aqui da turbina. Tá serpentina, né? Soltei. Soltei o óbvio. Vou soltar o óbvio aqui embaixo. Vamos ver se tá solto aqui já. Ó, já tá solto aqui, ó. A parte da serpentina aqui, né? Então, aqui atrás agora, vou ter que soltar aqui, ó. Agora soltei o parampuço aqui também. Deixa eu ficar ali. Agora eu virei. Cuidado. Eu tenho que soltar aqui, ó. Fica mais fácil eu soltar essa tubulação que tá aqui, né? Essa tubulação aqui. Eu consigo abrir ele pra remover a serpentina aqui dentro, né? Deixa eu ver se tem a porca aqui. Deixa eu ver se eu for ele. Olha, tem a porca dele aqui. Eu vou fazer ele aqui pra remover. Deixa eu deixar a porta ali, tá? Ó, aqui tá a outra porta. Deixa eu ver se eu for ele aqui mais. Vou abrir aqui. Tá o vivo pra vocês. Pra quem gosta do processo, né? Já curte a live. Se você não curte a live ainda, já deixa eu querer curtir. Já curte aí embaixo. Vou soltar aqui essa pica, né? Tem que soltar ela pra soltar as porcas. Isso aqui é uma cola muito forte. Bem complicado pra soltar essa cola. Pega de um jeito que é. Não é fácil, não. Já tem acesso à porta aqui. Tá bem suja, né? Já tem acesso. Vamos ver se consigo pegar aqui pra soltar já. Deixa eu só botar uma limpada ainda pra gente conseguir encaixar a chave aqui. Já soltou, ó. Já soltei. Ó, já soltei. Cheio de naves dentro. Ó, aqui tá cheio de naves, umidade. Ó, já soltei de um par. Vou soltar a população aqui agora de 3 oitavas. Ó, já soltei também. Beleza, meus amigos? Alguma dúvida? Deixem nos comentários que vocês vão ver. Ó, só tem as duas populações. Aqui, ó. Depois que eu soltar, eu já vou pôr aqui o tampão pra não entrar um milhão de nitentes. Quando for fazer a água, pesa, né? Vamos lá, vai já. Deixa eu botar a chave aqui. Por isso que a gente não vai lançar. Ó, vou soltar aqui que tem um parafuso, né? É o que segura a população aqui, ó. Ó, já vou ter acesso agora pra remover essa pentinha. Aqui no outro lado tem parafuso também, que eu vou remover aqui no outro lado. Pra gente começar a levantar ela pra soltar. Ó, já soltei. Soltei a serpente aí. Ó, já soltei a serpente aí. Ó, já soltei a serpente aí. Isso, só soltei. E agora, eu vou mexendo na sua paella que é aqui, ó. Ela tá ali, né? Aqui vai. Encaixando ela, mas vai levantando. Se encaixei. Tá aqui assim, calmo. Não tem. Ó, o vivo. Como é que é? Quem sabe faz ó, vivo. Ó. Vou botar pra você na sujeira agora. Aqui é a parte de trás, né? Você vai clicar ali e botar na parede. Ó, a sujeira dela. Ó, a parte da frente. Isso aqui é tudo ácaro, sujeira, fungos. Por causa da doença, né? Aqui é a parte interna. Aqui agora, eu boto aquele estampão que eu falei pra vocês, né? Aqui nas pontas. Quando for lavar com lava-jato, passar o produto, mas não contaminar dentro da sublação, ali. Que é evidente que ela trabalha como um fruto equivalente, né? Então, pode ter contaminação. Não pode ter umidade, não pode ter nada. Aqui agora, você já consegue soltar aqui. Ó. Consegue soltar. Ah, vou mostrar pra vocês o estado de tá. A turbina, né? Ó. Vou pegar aqui. Isso aqui na turbina, dá pra ver que ele tem um... Isso, ó. Tem um bolor aqui na turbina. Esse bolor vai estar muito... Deixa eu só achar uma parte. Aqui, ó. Vai estar muito cheio desse aqui. Tanto que tem... Que vai ter na turbina que chega uma hora que tranca. E não passa mais do ar. É nesse... Nessa hora... Nessa hora não, né? Já passou da hora, na verdade. Mas que não funciona mais, não passa mais o ar de calor, não gela mais no tempo, que tem que fazer limpeza. Isso aqui já passou muito do tempo de fazer limpeza. É por isso que tá necessitado aqui. Tá feito de hoje, né? Vocês podem ver. Então, eu vou botar aqui agora o parafuso. Já saiu feio. Soltei o suporte aqui no motor. Vou soltar o parafuso aqui, ó. Dessegura a turbina. Soltei. Vamos ver se ela vai soltar. Vou levantar o motor. Tá solta a turbina. Então, eu posso levantar aqui, ó. Já solta o motor da turbina. Parece fácil, meus amigos. Mas não é fácil, não. Tem que ter uma experiência, tem que ter uma técnica. Não é qualquer um que saiba fazer isso aqui. Tem esse cuidado. Então, se você não for técnica nessa live, tem que chamar o pedaço qualificado para fazer esse serviço. Se não souber o prejuízo, pode ser muito maior. Essa turbina aqui, ó. Tem que ter um cuidado, fazer uma tensão nela para fazer limpeza. Porque ela pode quebrar muito fácil. Ó, ela também suja, né? Quando ela tiver todo limpo a parede, ela vai ficar com outra cor. Vai ficar bem azul. É a parte interna. Então, aqui é a parede agora. Ó, ele tá desmontada para fazer a limpeza. A partir desse momento aqui, meus amigos, já finalizei que essa parte iria desmontar. Só fazer a limpeza nele tudo, deixar secar e depois fazer a remontagem. Então, agora eu vou ver os comentários para vocês ainda. Se vocês não comentaram, tem alguma dúvida, deixe nos comentários que eu já vou responder. Beleza? Vamos lá, contador, então. Agradecer a minha cena e grafista. Isso, bom. Show de bola, então, meus amigos. O que acharam aí dessa desmontagem? É um serviço mais técnico, né? Uma live mais técnica. Então, vamos ver o que vocês estão comentando aqui. E se eu vou conseguir responder as dúvidas de vocês. Se ficou alguma dúvida ainda, deixem nos comentários. Vou ficar mais um pouquinho aqui com vocês. Vamos ver aqui quem foi o último. Ah, tá. A câmera tá muito longe. Beleza. A Daniela Ruzes falou. O Edson, como fico sabendo das suas lives e as datas, horários e qual o conteúdo? Sou de Mococa. Bom, Edson, eu ainda tenho um pouco de receio de... Vamos dizer, posso dizer que é de vergonha de fazer live. Tô aprendendo ainda. Mas eu não tenho data ainda. Não tenho... Quem sabe até... Deixa eu me esforçar um pouquinho. Vou ser que fazer talvez uma vez por semana. Mas assim que eu tiver alguma ideia de fazer live, eu vou deixar nos comentários. Vou deixar... Vou anunciar, talvez, na nossa Instagram também. Pra quem não é inscrito no Instagram. Arcontech Refigidação. É igual no canal. Arcontech Refigidação. Lá no Facebook tem a nossa página também. Que eu posto algumas dicas lá também. É Arcontech Refigidação também. Eu vou estar sempre postando nas redes sociais. Beleza? Bruno Feira, você faz parte... Você faz infraestrutura, estrutura para ar-condicionado? Faço. Faço também. A infraestrutura é muito importante a gente fazer. Correto também. Depende da região do Brasil. Mas é muito importante fazer a infraestrutura correta. Se eu não me engano, eu tenho um vídeo no canal que eu fiz. Até eu posso confirmar, mas eu tenho. Maikel Xavier. Boa noite. Boa noite, meu amigo. Que bom você estar presente aí. Você tem aquela máquina de limpar no local? O IceBrit? Tenho. Eu fiz essa máquina. Eu mesmo construí minha máquina. Ela vai fazer... Há uns seis anos, já que eu tenho ela. Não sei se faz tudo isso, mas eu tenho. Eu não fiz nenhum vídeo ainda, mas eu posso fazer. Nesse estado que está aqui, ó. Não tem como limpar no local, tá? Aquela máquina é só para aparelho que é feita preventiva. É dessa PMOC que vai ter a live na terça-feira, live às 20 horas. No canal. Eu vou deixar aqui embaixo depois nos comentários do canal. Beleza? Então, vamos continuar aqui. Aí você tem aquela... Beleza, Daniela Rodrigues. Se você tem gente que lava ar-condicionado no canto, sem retirar, fica bom ou mal? Fica bom. Mas depende do estado que sujeira do aparelho. Como eu falei, se o aparelho estiver muito sujo, não vai conseguir tirar toda a sujeira. Aí tem que saber fazer uma avaliação, né? Tem que saber avaliar. Tem que é o técnico para saber avaliar o estado do aparelho para fazer a limpeza. Se vai ficar bom ou se não vai. Douglas. Assim é mais fácil limpar. Você limpa peça por peça. É isso aí. Nesse estado aqui é só assim mesmo. Fica tudo limpo, fica perfeito daí, né? Douglas. Amanhã mesmo eu vou estar limpando. Limpando um e instalando. Ó, show de bola. Isso aí, fazer dinheiro, né? Fazer a limpeza nele, já está lá. Pronto, Pedro. Maicon, você trabalha com tubação de alumínio? Não, não faço. Não faço tubação de alumínio, só calma. É questão de... A fabricante não aceita, também não dá a garantia da prestar de alumínio, né? E a durabilidade, a vida útil é muito baixa da alumínio. Não compensa. Muriel Marinho dos Santos. A tubação de alumínio não é usada há muito tempo, devido no vídeo que ele usa. É isso aí. Não uso. Nunca usei. Nunca usei. Mas já vi na instalação em apartamento, prédio novo, que as infra é tudo de alumínio. Pensa uma dor de cabeça. E para fazer a instalação? Nossa, demora o dobro do tempo de uma infra de cobre. Porque ele tem que escalhar, tem que fazer todo um cuidado para não dar vazamento, né? E a garantia, como é que fica? Complicada a garantia na instalação de alumínio, né? Faz live. Faz uma live lavando a ACJ. Ah, eu posso até fazer um dia, meus amigos. Mas o ACJ não tem muito o que fazer. É só desmontar aqui cima, ali. E protege, tem que proteger e dar cargo. Não tem muita coisa, não. Porque o motor do ventilador, ele é fechado, ele é blindado. Ele tem ali a exploração, que não precisa desmontar ele. Eu vejo muitos técnicos desmontando, mas não precisa. Às vezes não se paga o tempo investido em um ar de janela. Então, tem que saber fazer manutenção. Bom, tem aqui o Ezequias. Boa noite, meu amigo Douglas Oliveira. Professor, um produto aqui de lua, essa estrujeira, que fica bem agarrada. Que nem lavajada de tira. Fica muito por dentro. Um produto bom para tirar a sujeira. Ah, tem que ser um desencrustante forte, né? Tem esse desencrustante biotegradável. Eu não vou falar a marca agora. Porque eu nem lembro qual que é o que uso. Mas tem bastante produto no mercado para você utilizar para remover. Você coloca, ele tira tudo. Tira tudo. Mas tem que cuidar para não usar um muito forte, porque pode acabar dissolvendo as aletas. Na hora, você não percebe. Mas depois, conforme ele vai trabalhando ali, ele começa a apodrecer as aletas. Começa a desmanchar. Tem que tomar cuidado disso aí. Tem que saber um produto a usar também. Qual é a maneira correta de aplicar o produto? O produto tem que saber, tem que ver como é que ele pede, né? Ele não informa. Aqui eu tenho um produto que é para matar bactéria. Depois da limpeza, depois que eu faço tudo a limpeza no aparelho, eu pego e coloco esse produto aqui, ó. Vou botar lá no local instalado. Isso aqui é certo para matar as bactérias que não matou na limpeza. Porque se você não passa um produto assim, um desencrutante, depois de um tempo instalado, ele vai dar um cheiro de vinagre, um cheiro de azedo assim, e as bactérias que estão se proliferando dentro do sistema do ar-condicionado. É a coisa que tem que usar os produtos. Já aconteceu comigo também isso aí, antigamente, né? Que eu não usava, não usei, e deu esse cheiro muito forte. Tive que retirar o aparelho, fazer uma nova limpeza, e passar o produto para ele. Quais produtos que tu usa? É, esse aqui é um produto que eu uso. Essa criança aqui, né? E o outro eu não lembro agora, qual que é o outro. Não lembro outro. Tem um desencordante também, eu tenho ali. Acho que é H7, não lembro agora. Porque ele tira a gordura. Ar-condicionado de restaurante, que tem muita gordura, e o produto que tira a gordura é muito importante. Porque você não consegue tirar só no detergente, no lava-jato. Então tem que ter esse produto mais forte para remover essa gordura. Que é próprio para a gordura mesmo, né? Maicon, você tem um manifold digital ou só trabalha com analógico? Eu só tenho analógico. Não tenho digital. Quantos micros desse ar consegue chegar na montagem? Quantos micros desse ar consegue chegar na montagem? Não entendi, Ari Antunes. Antunes, quantos micros esse ar consegue chegar na montagem? Não entendi a pergunta. Explica melhor aí, meu amigo. Antônio Martins, dúvidas, sua bomba de vácuo é de quanto CFM? A minha é de 7. 7 do pré-estágio, a minha é. É. Beleza, meus amigos? Ficou alguma dúvida aí na minha desmontagem? Nem sei quantos minutos já está de live. Não sei dizer. Mas eu gostei de fazer a live. Quero começar a fazer mais live para vocês aí. Mais dicas para vocês. Vou tirar esse perno aqui na tela que está melhor, né? Se tem alguma dúvida ainda. Tem 24 pessoas online. Vamos lá, meus amigos. Qual que é a dúvida vocês sobre ar-condicionado? Tem alguma dúvida? Eu posso estar tirando a dúvida de vocês. Vou ficar mais um pouquinho. Eu comecei, era oito e... Oito e meia. Agora é nove. Então, hoje a gente está uma hora e oito minutos. Fica mais uns minutinhos, até 15 para as dez. Para acompanhar vocês aí. Mais alguma dúvida de vocês. Você usa bomba de vácuo, beleza? 7CFM. Valeu, professor Douglas Oliveira. Tenha um bom final de semana. Você e sua opinião. Valeu. Muito obrigado, meu amigo. Você também. Você e sua família. Bom descanso aí. Fique com Deus, meu amigo. Forte abraço. Você usa vacuômetro, só o do analógico. Não tem o vacuômetro digital. Edson Rodrigues. Tem que tomar cuidado ao limpar a turbina, pois pode queimar a placa. É isso aí. Quando limpa no local, tem que tomar cuidado. Se for inverter, limpar no local, não pode jogar a pressão na água e fazer ele girar para tirar sujeira. Tem que ir travando ele, tem que botar uma chave, travar ele, porque ele pode aumentar a rotação. E dar queimar a placa. Não pode. Então, conforme você vai lavando, se for lavar no local, né? Tem que ir travando a turbina e ir lavando ela, vai liberando, vai lavando. Abaixo de 500 micros quando a instalação é nova. Sempre, sempre. Quando é nova, quando você faz a restalação, o manobos fabricante, a maioria pede abaixo de 500 micros. A maioria. A turbina ligada na... É isso aí. A turbina ligada na placa. É isso aí. Depois eu comentei com vocês, né mesmo? Tem que tomar cuidado, porque pode dar a variação aqui e acabar queimando a placa. A placa inverta não é baratinha, não, né? Robson Luiz. Olá, boa noite. Boa noite, meu amigo. Suas dicas são show. Que bom. Francelino Ribeiro da Costa Filho. Que bom que você está gostando, meu amigo. Eu tento passar as dicas com maior clareza para vocês, para vocês entenderem. Tem muito vídeo aí no canal, várias dicas. Quero começar a trazer mais lives para vocês também. Que bom que você está gostando. Mas quando usado, tem óleo na linha. Mas quando usado, tem óleo na linha. Na verdade, se tiver óleo na linha, você usava contra, o óleo não vai para o pacômetro, né? Ele vai direto para talvez para a bomba de vaca. Ele vai puxar para a bomba de vaca. Mas ele não vai para o pacômetro. O pacômetro não fica junto ali. Ele tem um T, né? O pacômetro fica acima e a bomba puxa. Ali vai contar quantos micros do Mercúrio vai ter daí. Maicon, você trabalha com todas as marcas? Sim. Não sou autorizado em nenhuma marca. Não sou autorizado. Mas eu instalo, faço toda uma atenção, a instalação em todas as marcas. Edson Rodrigues, sempre vejo seu canal no YouTube. Show de bola, meu amigo. Show de bola. Tem que ir bem, tem que assistir os vídeos também, né? Deixar aquele like, né? Para ajudar a gente. Que bom. 20 pessoas online assistindo? Que bom. 20 pessoas aí até o final. Que gosto mesmo de acompanhar o meu conteúdo. A gente sempre tem presente. Acompanhar minhas dicas aí. Show de bola. Como já falei para vocês, está aprendendo a usar esse programa. Powered by Stain Heart. Eu pedi umas dicas para o meu amigo Daniel Pessa. Para me ensinar a utilizar. Vou começar a usar, então ele se vai dar certo. Valeu, Edson. Obrigadão. Vou deixar o like sempre. Vidas contatoras. Ah, sim. Dos Kajer, né? Ele queima bastante, aquele relezinho lá. Daí a gente coloca a mini contatora. Às vezes quando não acha, tem dois vídeos no canal. Da mini contatora e o da contatora normal. Contator, né? Daí os dois vídeos, já botei no canal. Daí é muito fácil. A gente bota o contator, a gente acha qualquer loja de material elétrico. Aquele relezinho é mais complicado. Demora mais. Às vezes quando é uma empresa, a empresa tem urgência, né? Eu faço muita atenção para a empresa, assim. Daí a gente tem que botar a funcionar. Às vezes a gente consegue deixar funcionando, mas depois a gente acha o relezinho original, né? A gente coloca daí. Olha aí, Antônio. Obrigado pelas dicas. Top. Foi bom, meu amigo. Eu sou iniciando a profissão. É isso aí. O Robson Luiz falou. É isso aí. A profissão é muito boa. Eu gosto que faça. Eu amo a minha profissão. Para mim é o meu hobby. É muito boa a profissão. Trabalhar sempre certinho, né? Ser honesto com seus clientes. Sempre trabalhar certo. Vai longe. Vai voar. Sempre ajuda. Que bom, meu amigo. Você é de qual cidade? Lelê Mello perguntou. Eu sou de Blumenau, Santa Catarina. Conhece os da Panasonic de Mitsubishi? Conheço. O Panasonic eu tenho aqui na oficina. Eu tenho aqui na oficina. Não, Panasonic. Mixubishi eu... Acho que eu peguei uma vez só. Numa empresa. Que estava no... Na central das... TI, né? TI. Que tem que ver as... Sistema da empresa. Tinha dois lá. Bosch também. Bosch. Olha lá. Precisa aprender a colocar gás no ACJ. Ah, é fácil. É fácil. Se não tiver a baú de serviço, aí tem que colocar. Quando eu pegar um outro ACJ, eu até faço o vídeo no meu canal. Eu até faço. Acho que eu não tenho nenhum ainda. Esse dia eu botei o vídeo de... Vai continuar a janela no canal. Nos últimos vídeos aqui atrás, né? Eu explicando como é que é o processo para a gente ficar um problema no ACJ. No ar de janela, né? É bem legal esse vídeo. Os últimos vídeos no canal, aí. É bem legal. Marcio Marques. Marcio Marques. Faz umas dicas em pé. Posso fazer, meu amigo? Posso fazer. A gente pega tanta coisa, a gente não consegue fazer os vídeos. A não ser quando não vem para a oficina, né? Mas eu posso fazer. Pegar um aparelho e tiver que fazer para a oficina, eu posso fazer algumas dicas, sim. É bem legal. Ele é Melo. Cara, já falei que eu tinha o Nalameda, mano. Sabia? Cacá. Você foi super simpático comigo. Eu sou fã. Blue Split. Que massa, irmão. Nalameda? Blue Split. Junto com o Leandro? Leandro? É, Leandro? Confia comigo. É o Leandro. Você estava com o Leandro? Leandro? Ou não? Ou você era o Leandro, né? Ou não? Falei, meu amigo. Eu lembro, sim. É que eu estava saindo aqui de prédio. Falei se é. Que massa. Que massa. Legal. Está acompanhando o canal aí. Era aquele pedido lá, eu fiz uma manutenção. Eu fui lá ver, a princípio não era nada, mas no fim eu tive que fazer uma rede adequadação, uma recolocação das condensadoras na área de serviço. Eu tive que botar, mudar umas máquinas. Até botei um vídeo no canal. Eu botei um vídeo no canal, mudando as máquinas. Do antes, depois. Legal, meu amigo. Show de bola, cara. Show de bola, cara. Show de bola, cara. A gente se encontrou assim. A gente se encontrou na mesa, é verdade. Show de bola, aí, ó. Se encontrando aqui no YouTube. Show de bola. Tamo junto. Valeu, forte abraço, meu amigo. Que legal. Que legal. Se tiver Instagram, depois me aceita lá. Bota lá o Arcontec de Fidiação. A gente compartilhar a figurinha. Beleza? Que legal. Você tá, pegou a live toda? Eu fiz uma desmontagem aqui de uma, de uma condensadora, de um, da evaporadora. E eu mostrei umas dicas, né? Como a gente faz a desmontagem, do que testar. Porque eu já contei um caso que eu peguei uma vez, eu fiz a limpeza de uma condensadora. E eu não testei o capacitor. Ele tava com a, tava baixo, né? E depois de um mês, ele deu problema. Daí o cliente já liga, né? Ele tem que vai resolver. É complicado. Que massa. Leandro Melo. Show de bola. Aqui da cidade. Olá, meus amigos. Mais alguma dica? Alguma dúvida? 9h47. O que você achava da live aí? Show de bola? Eu gostei. Usei o que você fica de novo. O que é que? Aprender a mexer um pouquinho mais, né? Ó, já aprendi a botar uns band aqui, ó. Olha, ó. Se inscreva no canal. Qual que é o outro aqui, ó? Só inscreva-se. Legal, meus amigos. Show de bola. Valeu, Leandro Melo. Que legal, cara. Vou contar por aqui. Show de bola. Edson Rodrigues. Fica com Deus. Se abençoe sempre. Amém. Amém. Também fica com Deus. Já vou me despedir de vocês. Vou encerrar essa live. Se vocês gostaram aí. Qualquer coisa, vá lá no Instagram e me chama lá no... Tá com tech refrigeração? Eu sigo vocês também, Michael. Bruno, Michael. Por que você não faz vídeos de instalação igual os do Vipop? Eu não me sinto bem, meus amigos. Eu não me sinto bem, meus amigos, instalando no câmera, na casa dos clientes, ou na empresa. Eu não me sinto bem. Eu prefiro trazer aqui na oficina, fazer aqui. Mas é... Cada um com a sua opinião. Mas eu não gosto. Não gosto. Eu não sei que a gente pegue uma obra, assim, que não tenha ninguém perto. A gente até faz, mas eu não gosto muito. Mas quando é uma oportunidade, eu faço. Tem alguns no canal que eu fiz em instalação, mostrei depois, né? Mas tem. Eu já fiz alguns. Beleza. Meus amigos, eu vou encerrando a live por aqui, então. Tem 13 pessoas assistindo. Muito obrigado a todos que ficaram até o final. Forte abraço pra vocês aí. Qualquer dúvida ainda, a live vai ficar sempre. Salve. Vocês comentam ali abaixo, que eu vou estar respondendo. Que bom que vocês ficarem até o final. Bom final de semana pra vocês. Aproveitem aí. Aproveitem a estudar também. Às vezes a gente tá nesse momento aí de pandemia, a gente aproveita pra estudar, né? Vou curtir a família. Beleza, então. Forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus e até mais. Tchau. Abraço.